Olá galerinha do YouTube, apaga, tá com vergonha, hoje eu tô aqui na casa da minha amiga, Ana, tô aqui com minha irmã, com meu primo, hoje é cunhado Olha, a cabecinha dele, a cabecinha dele só estragou porque ela é da Samsung, mas o Samsung não era... Fala com o meu YouTube, oi? Agora o resto tá me usando Olha a velha, vem como era a sua Davi Davi Olha Vem, vem pra cá Ai, qual vídeo que nós vamos fazer hoje? Qual tipo de vídeo? Ele disse que esse cabelo é dele Vamos brincar Tá gravando? Vou travar, peraí Fala oi pra galerinha Oi Não, nós vamos continuar Começou, tem que terminar Gente, nós vamos brincar de esconde Qual tipo, como é que é o tipo? Fala aí Não, peraí Não, peraí Sempre é peraí Ah, não sei, peraí Gente, chegou na hora de eu comer fruta Mas ela não come fruta Essa aguadinha Gente, é mexerica Vou, ó Eita, gente, mas é difícil Tá difícil É, chegou a hora Tchau pra vocês Nós já estamos indo embora Ô, mentira Gente, meu do céu Na hora de brincar Chega a hora, né? A gente vai voltar aqui com vocês daqui a pouco Gente, nós voltamos Ela já está comendo Tá toda se lembendo Eu tô com preguiça E quando ela terminar, a gente volta Que que é isso? Ó, gente Nossa Laranja Ó, ela, hein Ó, eu tô comendo salgadinho Salgadinho E ela tá comendo mexerico, ó E aqui, ó Ó Ainda bem que já tô terminando Pra não dar pra ninguém Esse salgadinho é muito gostoso Olha ali Minha mãe tá fazendo bacocó E ela continua comendo mexerica E aí, tatinha Ó Ok, ó Come A gente já volta Gente, glória a Deus Minha refeição passou a dela Voltamos, hein Essa menina aí Demorou a comer Essa mexerica aí Faz duas horas Duas horas, tá entendendo? Pra vocês foi rápido Pra nós não foi nada rápido Foi um pouquinho Um pouquinho nada, tá? Que você comeu Foi duas horas daqui Porque Hum, não terminaram nunca Foi mais ou menos Uns dez ou vinte minutos Que? Foi duas horas? Mentira Foi Dez minutos Ou menos Porque eu só meto na boca Mas te engulho e ela Chegou nele Pai, ó Pai, ó Abre, abre Abre o negócio dela Eu não uso não Pai E pai Tem duas aí, ó Falou aí pra galerinha do YouTube Gente, ele finge que pega o canal Sai cachorro Pronto Tem duas aí Pera Fala oi pra galerinha Oi Falta uma pessoa Tua Ai, ai, ai Tchurrum Cala Quem é? Não, é porque Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Tchau, bora aqui dentro Porque vai ficar mais fácil Lucas Cuidado, Lucas Aqui, ó Fala oi pra galerinha do YouTube Oi Gente, aqui tem um monte de pessoa Mas eu meio que tenho vergonha de falar Né? Esse daqui não sabe falar Eu Fala oi pra galerinha do YouTube Fala 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 oi Gente, tchau Tchau Ele tá querendo o meu celular Pois então, tchau Bye, bye